Com baixa adesão à vacinação contra meningite, a média de mortes saltou no país. O Brasil já registrou 702 mortes por meningite este ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, a média de 78 óbitos por mês já é maior que a do ano passado, quando foram 793 mortes no ano todo, uma média mensal de 66. A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção da meningite bacteriana, mas a cobertura vacinal vem caindo nos últimos anos, o que é preocupante. A meningite é caracterizada pela infecção das meninges, membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal. A do tipo meningocócica é uma das formas mais graves da doença. Entre os vários tipos de meningite, o meningocococê é o que mais está espalhado no Brasil e é combatido com a vacina meningocócica C. A primeira dose é aplicada aos 3 meses de idade, a segunda aos 5 e o reforço aos 12 meses. Essa vacina está liberada de forma temporária para crianças de 5 a 10 anos e profissionais da saúde. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.